O que é que está acontecendo aqui? Você pode me explicar o que é isso? Neto, ela é minha avó. Colocaram ela no abrigo, Neto, e eu não posso permitir uma coisa dessa. Fui buscar ela pra morar com a gente. Mas eu não aceito isso de jeito nenhum. Mas eu não vou largar ela lá. Você tem que aceitar a si, você tem que entender. Se fosse a sua avó... Eu não entendo, eu não aceito, e pode levar ela e colocar ela lá de volta. Então já que você não aceita, saia você daqui, porque ela vai ficar. Pode ir embora. Mas é só o que me faltava, você querer me expulsar da minha própria casa. Sim, se você está incomodado, quem vai sair é você. Porque eu não vou deixar de ficar com a minha avó, de cuidar dela por sua causa. Se você não levar ela agora pra o lar do idoso, quem vai levar sou eu. Encosta um dedo nela só pra você ver. Tenta tirar ela daqui a força pra você ver só o que eu faço com você. Não me desobedeça, Gi. Leva ela embora daqui agora, é sério. Vem, vó. Vamos sentar aqui. Vem. Senta aqui. Eu também tô falando sério, e eu não vou largar ela lá de volta. Se você não quiser ficar nessa casa, que você não fique. Mas eu não vou pegar e deixar minha avó lá, abadonada, como que se não tenha família, como que se não tenha ninguém, por sua causa, certo? Não vou fazer isso, não adianta. Ou você aceita que a gente cuide dela aqui, ou então sai. Vai embora, eu cuido dela sozinha. Vó, agora somos só nós duas. Mas eu quero que a senhora acredite que tudo vai dar certo. Eu não vou deixar a senhora, tá bom? A senhora cuidou do meu pai, a senhora cuidou dos filhos. Agora tá na hora. Dê o cuidado da senhora. A gente vai ser muito feliz nessa casa. Vai dar tudo certo, vó. Eu nunca mais vou deixar a senhora sozinha. Não vou deixar ninguém tirar a senhora daqui. Tá bom? Tá bom. Eu sei que não é fácil pra senhora, vó. A senhora já teve sua casa, já teve seu lar, seu esposo. Hoje a senhora vive, se sente sozinha. Mas eu quero que a senhora saiba que eu vou tentar preencher um pouco desse vazio que tá aqui dentro. Mesmo que seja tão difícil, vó. Somos nós duas. A senhora por mim, eu por a senhora. Quero que tenha certeza que eu nunca vou te deixar. Eu vou estar sempre do seu lado. Tá bom? Tá bem. Obrigada. Minha filha, fica com o seu esposo, que é melhor. Não faça isso não, viu? Não, vó. Não, eu vou ficar com a senhora. Não, mas fica com o seu marido. É melhor. Não faça isso não. A senhora vai ficar aqui. Eu vou ficar com a senhora. Ele fez a escolha dele. E eu fiz a minha. Tá certo? Pronto. Tá certo. Você quer assim também. Cuide de quem você ama. Dê amor e carinho a quem precisa de você. Não deixe que os outros façam aquilo que você deve fazer. Amanhã ou depois. Pode ser você que precise. Pode ser você que esteja nesse exato lugar. Vai precisar de cuidados. Vai precisar de amor e carinho. Então, pense, reaja, faça. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e não deixe de compartilhar.